já estamos aqui dentro do gabinete pessoal da recepção muito simpático tudo bem qual o seu nome? Tudo bem Vanessa. Deputado tá aí? Tá sim. Pode falar com ele? Agora. A outra tá atendendo ó pessoal aqui não para deputado Humberto Teófilo a porta já está aberta aqui opa olá deputado opa cem por cento deputado Humberto Teófilo prazer é o direto do gabinete a gente pode bater um papo aqui? Claro o gabinete do flagrante neles aqui tem flagrante aqui tem flagrante aqui e tem flagrante aqui pra todo lado aqui tem pra todo lado né aqui não tem né a gente tá fiscaliza o gabinete do delegado que viu um descaso vai lá e dá o flagrante neles. Eu tô vendo aqui esse banner vamos mostrar aqui Lolo esse banner programa flagrante neles deputado você é forte nas redes sociais isso que é o seu programa nas redes sociais? Isso é um slogan que nós adotamos desde quando eu estava na delegacia de polícia foi aí que nós começamos a a visitar várias obras paradas durante o estado e eu comecei a fazer o vídeo e no final dava o flagrante neles aí pegou né e ficou essa marca a marca foi tão assim pegou tanto que nós chegamos aqui a fazer nós temos aqui boné do flagrante neles nós fizemos aqui um troféu nós temos aqui a caneca onde fala aqui do flagrante neles enfim e o programa também o programa que é né quinzenal onde que a gente fala sobre os durante os nossos projetos a gente acompanha o trabalho da segurança pública da polícia civil militar agência prisional bombeiros é sempre informando bem próximo né essa proximidade com o nosso eleitor deputado tô sabendo tem um quadro aqui dentro da aula aqui dentro do gabinete sim sim vem aqui aqui vamos conhecer aqui delegado que é professor também tem um quadro sou professor palestrante essas aulas aqui a gente semanalmente a gente publica uma aula gratuitamente tá para os alunos ou concurseiros que estão querendo né ingressar no serviço público cargo público de natureza efetiva tá principalmente na área da segurança prisional e especificamente aqui são as aulas voltadas para o concurso que vai ter de agentes de segurança prisional que vai ser em novembro 24 de novembro então a gente publica essas aulas a gente também faz 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 plano de fez plano de estudos e também a gente tem banco de questões que disponibilizados gratuitamente nas nossas redes sociais sensacional então você que está acompanhando aqui a tv a lego siga o deputado delegado umberto teófilo tem aula de graça né olha o quadro tá aqui né nossa o flagrante foi agora aqui no quadro né não tá muito legal não né desculpa né em razão a letra mais importante é transmitir o conhecimento né um pouquinho que a gente tem a gente pode sentar aqui para ter um conhecido nas redes sociais eu quero saber o que mais repercutiu um projeto que foi apresentado já nesse mandato que mais repercutiu nas suas redes no início do mandato nós apresentamos dois projetos que põe fim ao auxílio moradia aí é o auxílio também palitó que é recebido pelos parlamentares teve uma repercussão grande em razão de a gente está debatendo esses auxílios não só no âmbito estadual como também no federal e também em relação aos outros poderes isso fez com que esses auxílios né a gente discutisse novamente infelizmente os projetos foram arquivados um projeto que teve bastante repercussão também outros a gente faz isso semanalmente é acompanhamento de muitas obras paradas que nós fizemos durante a nossa pré campanha e a que chamou atenção há pouco tempo foi uma obra que nós fizemos nós firmamos uma creche municipal o ano passado na cidade taquarau de goiás e recentemente eu visitei a obra de novo a obra continuar parada continuar parada mas com detalhe com wi-fi funcionando exatamente o internet móvel tinha um wi-fi no local eu tive eu fui arranquei o aparelho do wi-fi trouxe aqui para o gabinete depois enviei para a delegacia então a gente também faz esse trabalho de acompanhamento das obras paradas e recentemente um caso que também um vídeo que teve mais de 150 mil visualizações e 2 mil e 700 compartilhamentos foi um final de semana que eu visitei mais de 20 postos de gasolina e eu confirmei eu filmei em cada posto 10 segundos cada confirmando o alinhamento eu cheguei fiz uma selfie 10 segundos cada vendo que a gasolina estava 4 e 55 e isso chamou muita atenção que eu fui em loco fui nos locais demonstrei o alinhamento de preço até mesmo é uma forma de chamar atenção para reativar o aplicativo olho na bomba eu até falei enquanto o aplicativo não seja reativado o delegado Humberto vai ficar de olho na bomba foi teve uma foi um vídeo que recentemente que houve uma explosão mais de quase 3 mil pessoas compartilharam o vídeo e agora dos projetos que estão em andamento qual o que o senhor tem mais apostado colocado fichas nos que estão tramitando e que possa trazer um resultado imediato para a população de Goiás olha nós temos projetos muito interessantes é aquele que 20 por cento é uma porcentagem dobrando a porcentagem para que mulheres ingressam nas carreiras militares o que a gente vê é uma limitação tá da de mulheres ingressando em carreiras militares nós temos um projeto também que isenta aquelas pessoas que prestaram serviço para a justiça eleitoral de taxa de concurso público nós temos essa bandeira do concurso público também temos o projeto de código de proteção aos animais que de forma bem clara destaca o que pode caracterizar maus tratos e também penalizando essas pessoas que praticam maus tratos contra os animais e agora recentemente apresentamos também dentre outros projetos é o projeto que é levanta a discussão sobre algumas pensões especiais que é foram concedidas para aquele que participa de serviço notarial os cartorários algumas pensões exorbitantes de 30 a 40 mil reais que alguns só é que recebem nós apresentamos esses projetos para que esse esse essa casta possa ser receber conforme o regime geral de previdência social então esses vários projetos importantes nós defendemos a segurança pública defendemos aqui a bandeira dos animais nós também temos um projeto relacionado ao autismo o centro de referência para o autismo tá que só existe na cidade de salvador nós estamos emplacando aqui no estado de goiás nós já ganhamos a área já em aparecida de goiânia é um projeto também voltado aí para os autistas eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais desse projeto desse centro de referência a área já foi ganha e o senhor tem uma expectativa de tempo de tramitação desse projeto nós estamos agora escolhendo a área o prefeito aparecida já fez essa doação tá nós estamos escolhendo e após escolher a área o o prefeito tem que enviar para a câmara municipal e depois nós temos que realizar outro trâmite com o estado eu acredito que este ano nós vamos pelo menos esses trâmites nós vamos conseguir ultrapassá-lo ultrapassá-los tá para que esse centro de referência seja né um inédito aqui no estado de goiás nós temos repito apenas em salvador isso vai ser um ganho muito importante o senhor que é focado na área de segurança pública esse projeto é completamente diferente desta área de atuação como é que surgiu a ideia de apresentar esse projeto olha eu tenho uma uma colega que é presidente da associação né de pais autistas e até de de uma cidade onde que eu obtei a maior votação quase 10 mil votos e eu sempre acompanho o trabalho dela foi até candidato a deputado estadual doutora Alessandra e ela sempre me falava das questões do autismo e um dia ela falou do centro de referência e eu falei para ela doutora porque nós não podemos é implantar o centro de referência aqui no estado ela no berto eu tô nessa luta há muitos anos e não eu vou entrar nessa luta com a senhora e a primeira coisa que nós nós temos que fazer é ganhar o terreno e já de pronto nós já escolhemos a parecida de goiânia por uma questão estratégica para estar já pedindo esse terreno e logo na primeira visita deus nos abençoou que o prefeito já fez essa doação é verbal né que está que será formalizada posteriormente né então a partir disso eu comecei a acompanhar bastante né essa causa é dos autistas da doutora Alessandra que realmente é sensacional uma bandeira que eu identifiquei muito que eu tive até nós fizemos até uma audiência pública na assembleia legislativa com um vídeo que foi feito pela própria primeira dama Michele Bolsonaro ela fez um vídeo para gente e com certeza é uma alegria muito grande e será eu ficarei muito mais feliz com a implantação desse centro de referência você acompanha aqui pela tv assembleia direto do gabinete hoje com o deputado delegado Humberto Teófilo deputado o senhor é da área de segurança pública é delegado como é que fica o relacionamento tanto com a polícia civil polícia militar é adesão é grande as bandeiras são extensas como é que fica esse relacionamento com a classe com os sindicatos olha uma proximidade muito grande eu tenho com essas duas instituições até porque eu estou como deputado eu sou policial sou apaixonado pela minha profissão recentemente nós aprovamos um projeto que extingue é um quadro transitório da polícia civil que é de motorista policial escrevente policial e agente policial que estão sendo prejudicados em razão desses cargos reaproveitando no cargo de agente polícia até mesmo para que eles possam ter direito à integralidade e paridade futuramente nosso ajudei também acabar com a terceira classe dos policiais foi votado aqui no início do ano projeto de iniciativa do governador e sempre estou aqui apoiando não só apresentando moções aqui de aplauso como também nós estamos entregando certificado para aqueles policiais que se destacam em operações falando aqui diariamente das prisões realizadas né pelos policiais e também das dificuldades nós sabemos que o policial tem muita dificuldade é pouca estrutura comparada com a do bandido mas isso eu estou vendo que está melhorando bastante então a gente sempre deixa destacado o trabalho da segurança pública da polícia civil da militar de agentes prisionais também né é da custódia de presos sabe das dificuldades bombeiros militares deputado delegado umberto teófilo tem esse bordão flagrante neles então é de se esperar muitos flagrantes durante esse mandato com certeza eu já falado pelo menos lá no plenário pequeno expediente toda vez que eu fecho eu falo flagrante neles acho que eu falei mais de 300 flagrantes neles né então com certeza é uma bandeira é uma bandeira que a gente detecta 10 casos do poder público como obras paradas como denúncias então nós estamos fazendo aqui na nossa a nossa parte né com transparência é recentemente aprovamos na ccj projeto que determina que os votos dos deputados sejam inseridos no prazo de 24 horas no portal da transparência da transparência ou seja demonstrando nós temos deputados nós temos que ser transparente com a população né para que ela possa acessar o nosso portal e saber que está acontecendo tá então é flagrante neles é flagrante da bandidagem é flagrante no descaso do poder público então nós estamos aqui para ajudar ajudar para que os projetos sejam aprovados aqui com os parlamentares né e é que a gente possa fazer o melhor para o nosso estado deputado muito obrigado pela participação pela receptividade aqui em seu gabinete e pra fechar eu gostaria que o senhor desse aquele flagrante deles bem na tela pra gente fechar com chave de ouro esta matéria agradeço a todos e flagrante neles o 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